Eu fui chamado por um grupo de pastores para fazer a segurança do então presidenciável Jair Bolsonaro, que estava em sua pré-campanha e foi para o sul de Minas. Então, naquele momento, eu fui até o aeroporto de Campinas, onde eu conheci o presidente. Eu externei para ele a admiração que eu tinha pelo trabalho dele. Eu acho importante falar que eu sempre achei interessante política, sempre gostei de estudar, de entender como é que funcionam as ideologias, por isso que eu falei um pouco a respeito do comunismo aqui. E eu acompanhava muito o trabalho do professor Olavo de Carvalho, com quem eu tive a grande satisfação de estar junto três dias na casa dele. Você é olavista? Você esteve com ele na Virgínia? Na Virgínia. E você acha que a terra é plana também? Ele não achava isso, não. Ele não falava nada, né? Ele simplesmente adotava a posição sensata, que é o seguinte. Se você não tem meios para conseguir determinar se o argumento é verdadeiro ou não, você não tem que contestar. Então, se alguém te coloca um argumento que é pertinente, você pensa nele. E se te coloca um argumento pertinente do outro lado, você também vai pensar. Você não vai simplesmente sair cortando, riscando alternativa, só porque você acredita que a corrente majoritária diz uma coisa ao invés de dizer outra. É interessante esse pensamento, porque muitas das nossas ideias são nefastas. E o professor Olavo de Carvalho falava o seguinte. Se você não sabe a origem de suas ideias, você não sabe o poder que se exerceu sobre você e colocou essas ideias dentro de você. Então, realmente, é a posição do filósofo questionar. Sócrates não dizia que tudo que sei é que nada sei? Então, essa é a ideia, é o próprio princípio do conhecimento. É você pensar, será que é realmente isso? A gente tem que se permitir esse exercício do questionamento. Então, eu fui conhecer... Você esteve lá nos Estados Unidos com ele? Estive. Na Virgínia? Na Virgínia. Que doido, hein, mano? Cara, foi essa experiência fantástica, porque eu me considero um cara muito abençoado, por Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer os três caras que mais influenciaram a minha visão política, né? O primeiro deles, o professor Olavo de Carvalho, que eu conheci mais recentemente. Eu conheci, antes de conhecer o professor Olavo, Jair Bolsonaro, que é o meu exemplo máximo na política. Gosto muito do presidente Bolsonaro. Ele é um herói pra mim. Um herói em forma de presidente. E o presidente Donald Trump, que eu estive com ele no CPEC, em Washington. Caraca, mano! É, aí eu gastei, né? Não, aí você foi lá. Mas eu não troquei ideia com ele, não, beleza? Ah, não, tá, tá. Eu vi ele nessa distância que nós estamos, entendeu? E assisti o discurso dele. Mas pra mim foi incrível, cara. Pô, mas perto pra caramba, nessa distância aqui é muito perto, mano. É, ele passou nessa distância. Se fosse o Will Smith, dava até pra te dar um tapa, né, cara? Essa distância já dava... Já dava pra acertar o tapa, né? É, ué. Mas quando você conheceu o Olavo de Carvalho, você já era olavista, já. Eu sou olavista desde 2012. Desde 2012 você estuda ele. É. Então, eu conheci o então deputado Jair Bolsonaro e falei, pô, eu sou seguidor do Olavo de Carvalho, gosto muito do seu trabalho e eu nunca vou esquecer o que o presidente falou pra mim naquela época, né? O Bolsonaro virou pra mim e falou, olha, quem consolidou, quem abriu o caminho pra tornar a minha candidatura possível foi o Olavo de Carvalho. Então, o reconhecimento de Jair Bolsonaro em relação ao Olavo, tanto que ele também decretou luta oficial no Brasil quando morreu o professor Olavo, né? E ali, daquele momento que eu conheci o deputado Jair Bolsonaro, eu fiz a segurança dele mais três vezes. Uma delas, infelizmente, né, aconteceu lá em Juiz de Fora, no dia da facada, eu estava presente. Não na segurança primária, porque como ele já era candidato à presidência, ele tinha direito à escolta da Polícia Federal. Então, estava na segurança secundária.